Tá uma sentada, dá uma cavalgada Tá uma sentada e vai no paga Esse é o DJ Vitor, aí você já tomou Tá uma sentada e vai no paga Tá uma sentada, dá uma cavalgada Tá uma sentada e vai no paga Vai buceta, vem buceta Vai buceta, vem buceta Dá uma sentada, dá uma cavalgada Vai buceta, vem buceta, vai buceta, vem buceta Vai buceta, vem buceta, vai buceta, vem buceta Tem sentada, a voz menor é faixa preta 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 O que é isso?